Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi Professor, há poucos dias foi aprovada no Senado a chamada PEC Kamikaze, que aumenta gastos do governo. Quais efeitos ela pode causar na economia? Quando a gente olha essa PEC que foi aprovada em 30 de junho, alguns elementos, itens, né, são relevantes. Por exemplo, quando a gente pensa no aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, a um custo de 26 bilhões, é importante? Sim. São famílias que estão em situações muito precárias. Aumento do Vale Gás para 120 reais a cada dois meses, com um custo estimado de 1,5 bilhão? Sim, relevante. São famílias de fato que estão em uma situação muito difícil. Mas quando a gente pensa auxílio caminhoneiro de mil reais, com um custo estimado de 5,4 bilhões, subsídio para transporte gratuído com pessoas com mais de 65 anos, 2,5 bilhões, subsídio para a produção do etanol, custo estimado de 3,8 bilhões, auxílio para taxistas, custo estimado de 2 bilhões. Então, acho que tem alguns pontos que precisam ser ponderados. O primeiro está relacionado à importância. É um momento difícil e tem a justificativa que é um período emergencial para que isso não entre no teto dos gastos. E ainda tem a questão da redução do CMS para os estados, com um custo de vários bilhões de reais, e jogando a conta para os estados diretamente. Então, quando a gente olha essas medidas, elas de fato algumas são relevantes, outras certamente não são relevantes. É uma questão muito mais eleitoreira. ou para que se tenha o apoio de classes como um dos caminhoneiros que se pararem, causarão grande dano à imagem do presidente no ano eleitoral, sem pensar ou sem ponderar essa questão fiscal. Apesar do auxílio ser necessário, a questão fiscal tem sido um dos principais problemas do governo federal e também de alguns governos estaduais e municipais. E isso tinha que ter sido já há muito tempo resolvido. Porque essa questão fiscal, ela causa mais incerteza, afugenta investimentos, coloca dúvidas sobre a questão do controle fiscal por parte do governo. O teto de gastos, que foi uma medida bastante importante para controlar os gastos do governo, ele mais uma vez foi deixado de lado, de escanteio. Então, isso joga muita incerteza, isso joga contra os fundamentos da economia, as perspectivas dos fundamentos da economia, que é essencial para que a gente consiga atrair investimentos e fazer com que o país cresça. E quais medidas deveriam ter sido implementadas? Quando a gente pensa nessa questão fiscal, o que deveria ter sido feito são reformas para que se tivesse um espaço fiscal, para que no momento de necessidade, o governo pudesse aumentar os gastos sem comprometer o crescimento futuro, e o futuro não é tão distante, e prejudicar esse impacto sobre o crescimento num período relativamente curto, que vai ser negativo, que já tem depreciado o câmbio, por exemplo, reduzido a quantidade de investimentos, ou a perspectiva de investimento futuro, piorado a situação fiscal, isso vai piorar a situação fiscal, vai causar problemas de um aperto que vai ser necessário a partir de 2023, que vai segurar ainda mais o crescimento da economia brasileira. Então, sem abrir esse espaço, não se pode fazer esse tipo de política. Ainda mais que essa justificativa de que é um período emergencial, não tem o porquê. A pandemia não está fora de controle, não tem uma guerra no Brasil, não é uma situação fora do comum. Então, isso é muito claro que há uma questão eleitoreira, e que isso vai prejudicar o Brasil rapidamente, devido às expectativas, devido ao que vai acontecer com o câmbio. O câmbio se depreciando, vai precisar de mais juros para segurar a inflação. Assim como piora as contas do governo, vai exigir mais juros. Esse juros mais alto também causa pressão sobre as contas do governo, porque a gente vai pagar um juros maior sobre a dívida. Então, a gente vai entrando numa situação, a gente já está numa situação que é difícil, então são medidas, de fato, irresponsáveis e que vai afetar num prazo relativamente curto e também no médio prazo, negativamente a economia brasileira e aquelas pessoas que são mais necessitadas principalmente, que o governo, entre aspas, está querendo ajudar, sem contar que várias dessas medidas só valem até o final do ano e depois. O que acontece com essas classes menos favorecidas? O que vai acontecer com o valor do Auxílio Brasil? Então, tudo isso é uma questão muito séria, que tem que ser debatida, que tem que ser pensada, porque está comprometendo cada vez mais o crescimento da economia brasileira. O professor Luciano Nakabachi, da Fé USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabachi. Um Olhar Sobre o Mundo, com Alberto Domaral Júnior. Professor Alberto Domaral Júnior, existe uma diferença entre o governo das leis e o governo dos homens? No pensamento político, existe uma distinção tradicional. O governo das leis e o governo dos homens. Essa distinção se baseia no seguinte fato. O governo das leis é que existem leis, previamente estabelecidas, normalmente com a vontade popular, que delimita a ação dos governantes. Tudo aquilo que é feito, é feito de acordo com a lei ou contra ela, o que permite a punição. O governo dos homens é aquele que desconhece os limites. Em geral, apenas alguns poucos, ou pouquíssimos limites existentes, são reconhecidos, mas não os limites legais. No século XVIII, houve uma rebelião na França, chamada a Revolução Francesa, contra o absolutismo monárquico. O rei absoluto era qualificado como uma expressão latina, Legibus Solutus. Significava que o rei adotava as leis, mas ele não era obrigado a obedecer a elas. Só ele estava acima das leis. Foi contra esse estado de coisas que se estabeleceu o estado de direito moderno, ou o estado constitucional, regulado pelas leis que devem reger tanto o setor público quanto o setor privado. Por isso, a Constituição deve imperar no setor público, e a Constituição anteriormente continha um mínimo de regras, hoje as Constituições são muito mais vastas, e os códigos que regulavam o setor privado. Professor Alberto do Amaral, e o totalitarismo? O que dizer a respeito, hein? Com a Segunda Guerra Mundial, houve um novo fenômeno, o fenômeno do totalitarismo, muito bem descrito por uma filósofa judia-alemã, que depois passou a residir nos Estados Unidos, onde foi professora em Cornell, chamado Hannah Arendt. Hannah Arendt escreveu um livro clássico, chamado As Origens do Totalitarismo. Ele descreveu o totalitarismo como algo único na história, uma experiência que os homens jamais tinham vivido. Nessa experiência, não havia vida pública. Porque não havia possibilidade da circulação livre das informações. E ocorria a desolação na vida privada, provocada pela falta da espontaneidade dos indivíduos, que não poderiam expor as suas opiniões, que não poderiam ter uma vida privada independente. E o totalitarismo tinha um símbolo, o campo de concentração. O campo de concentração era um lugar onde tudo era possível. O tudo era possível não era para indicar uma coisa boa, mas para indicar uma coisa ruim. Todos os males eram possíveis no campo de concentração. Mas, fora esta forma extrema de governo totalitário, nós temos várias nuances de autoritarismo. O autoritarismo é sempre a subversão das leis. É sempre a tentativa da imposição de um pequeno grupo, classe dominante de um pequeno número de pessoas e fazer valer a sua vontade, independentemente da vontade dos demais. A América Latina é pródica em conhecer os golpes de Estado, que foram comuns nos anos 60 e 70, com o uso de tanques e tropas armadas. E o Brasil tem uma longa tradição de intervenção militar na política. Hoje, nós estamos conhecendo novas e mais sofisticadas formas de autoritarismo. Quais são elas? O atentado contra a separação dos poderes. A separação dos poderes está na base da democracia. A harmonia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Hoje, o que se busca é tentar aposentar antecipadamente os juízes da Suprema Corte, limitar os poderes da Suprema Corte, ou mesmo criar novas Supremas Cortes, num lugar da Suprema Corte existente. Portanto, um atentado total contra a democracia, porque é um desequilíbrio de poderes, o que o executivo e o legislativo passam a predominar sem controle sobre o poder judiciário, que deve ser o poder que arbitra o conflito entre o executivo e o legislativo, determinando o que está ou não em conformidade com a Constituição. Mas há também formas de burlar a democracia e de instaurar o autoritarismo, por leis que impedem o exercício da liberdade de expressão, ou que tentam exacerbar ao máximo a liberdade de expressão para extirpá-la, para eliminá-la. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto Domaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um Olhar Sobre o Mundo Com Alberto Domaral Júnior Corpo e Movimento Por José Carlos Farah A coluna de hoje fala da inclusão da musculação na rotina de outros exercícios já praticados. Segundo o professor Farah, para os menos experientes, o recomendado é realizar os treinos de musculação em dias alternados, diferentes dos dias da atividade principal. E os que estiverem mais condicionados, podem fazer a musculação junto com o exercício aeróbico, como um segundo treino. Olá, ouvintes. Em nossas colunas falamos muito sobre a importância da prática da atividade física e também tão importante quanto a escolha, que deve ser de nossa preferência. Muita gente gosta de caminhar, correr, pedalar, nadar, entre tantas opções da prática e devem continuar. Agora, do ponto de vista da saúde e também de prevenir possíveis lesões, devemos realizar algumas sessões semanais de musculação. Isto, a musculação. A prática da musculação é tão difundida que a sua definição também é achada em dicionários virtuais. A musculação é definida como exercício contra a resistência, utilizando pesos para o treinamento e desenvolvimento dos músculos disqueléticos. Usa equipamentos como barras, halteres, máquinas de força. A musculação desenvolve a musculatura, melhora a densidade de mineral óssea, prevenindo osteoporose, e também melhora a postura, entre outros benefícios. A musculação utilizada como meio de treinamento para outras modalidades é muito difundida e ajuda muito no desempenho dessas modalidades, como também previne suas lesões. Todos os atletas de alto nível se valem de musculação como parte de sua rotina de treinamento. Com a prática da atividade física não é diferente. E incluir a prática da musculação na vida diária como um meio no desenvolvimento da atividade escolhida é muito bom e recomendável. Com o aumento da força muscular, os músculos absorvem melhor o impacto causado nas articulações, por exemplo, na prática das caminhadas, das corridas, diminui sobrecarga nos ombros nos casos da natação e melhora a postura viciosa quando acontece no ciclismo. Além do que, do ponto de vista estético, a prática da musculação traz excelentes resultados. Professor, que recomendação daria para quem deseja fazer musculação como outra atividade principal? A recomendação é sempre intercalar a atividade escolhida com a musculação. No início, sempre em dias alternados. E depois, quando já estamos mais experientes, pode se colocar como um segundo treino, realizado no mesmo dia logo após a prática da atividade principal ou em outro período do dia. Se fazemos a atividade escolhida pela manhã, podemos fazer a musculação no período da tarde. O que define essas escolhas é o nível de aptidão do praticante. Se for iniciante, comece em dias alternados. Se é realizar logo após a prática da modalidade escolhida, deve ser feita bem leve. Se o nível de aptidão permitir, pode se realizar como um segundo treino em períodos do dia diferentes. O importante é sempre começar devagar e se consultar com um profissional de educação física. Este é José Carlos Farrá, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte.usp.br aos cuidados do professor Farrá. Corpo e Movimento, por José Carlos Farrá. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, a Anvisa manteve a proibição dos cigarros eletrônicos por aqui, é isso? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por votação unânime, aprovou o relatório que manteve a proibição, a importação e a propaganda dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar. Esses produtos são autorizados nos Estados Unidos pela FDA, mas a autorização dele ocorreu diante de informações ainda desconhecidas relativas aos produtos. Hoje, provavelmente, isso vai mudar de acordo com o número de mortes, o número de transplantes pulmonares e o número de doenças e infecções respiratórias, insuficiências respiratórias agudas, acontecidas por lá e agora começando a acontecer no nosso Brasil. O cigarro eletrônico já está na sua quarta geração e ele aparece com uma roupa nova, visando a juventude e, na verdade, ele tem um poder viciante muito maior do que um cigarro normal. Doutor Lotufo, a quem interessa esses produtos, hein? A indústria tabaqueira, que perdeu com o consumo do Brasil, nós éramos 30% de fumantes, hoje somos 9,8% de fumantes e, na verdade, isso leva a indústria a procurar outras maneiras de fumar para viciar os nossos jovens e torná-los dependentes de nicotina. Os especialistas chamados para dar a sua opinião sobre esses produtos foram unânimes em destacar os prejuízos à saúde causados pelo vaping, como é chamado um novo cigarro eletrônico aí na sua quarta geração. Nós demoramos muito tempo para diminuir o número de tabagistas nesse país e aprovarmos as leis Ambiente Fechado Livre Tabaco e retirada da propaganda do tabaco da mídia. O que a gente vê é uma tentativa da indústria de reverter todo esse processo. As palavras do meu amigo Alberto Araújo, do Rio de Janeiro, que faleceu há pouco, é que cigarro eletrônico é cigarro. Isso a gente não pode negar. Aqueles que usam e aqueles que compram, aqueles que oferecem para os seus filhos, não têm ideia do poder viciante desse produto. E outra coisa, se é proibido no país, a gente tem que respeitar. Porque se você não respeita as regras, seus filhos também não vão respeitar as regras. Só que aí as consequências podem ser maiores. Se você quiser informações sobre cigarro eletrônico, tem o site da ACT, Associação de Controle do Tabagismo no Brasil, e também o site do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. Resumindo, cigarro eletrônico é cigarro, um cigarro por dia faz mal. E nós não devemos seguir esse caminho, porque a faixa etária de tentar parar de fumar é em torno de 40 a 60 anos. E aí, na verdade, o jovem consumiu cigarro 20, 30, 40 anos antes de fazer uma tentativa. E o malefício para o seu bem-estar já está ali, localizado no seu organismo. Um grande abraço a todos. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, qual é o tema de hoje? A revista Science acaba de publicar um número especial com o sequenciamento completo do genoma humano, os 3 bilhões de pares de bases que compõem o nosso genoma. Na capa da revista, o título é Filling the Gaps, ou seja, Preenchendo as Lacunas. Foram seis publicações, lado a lado, por um consórcio de muitos cientistas. Só lembrando, o projeto de genoma humano, que foi iniciado em 1990, tinha como objetivo mapear todos os genes humanos em 15 anos. Em 2001, foi anunciado o primeiro rascunho. E em 2003, que o sequenciamento havia sido completado. Na verdade, quem trabalha com genética humana sabia que ainda existiam várias lacunas e que havia ainda mais genes a serem descobertos. Mas o que há de novo? De acordo com os autores do consórcio, que foi denominado Telomere to Telomere Consortium, consórcio de telômero a telômero, nos genomas que foram anunciados na década de 20, 200 milhões de pares de bases não haviam sido incluídas, o que corresponde a 8% do genoma humano. E quais eram as dificuldades? Primeiro, que a tecnologia disponível na época não permitia que longos trechos de DNA fossem sequenciados. E a segunda, que havia muitas regiões repetitivas. Se imaginamos que o sequenciamento do genoma é como um enorme quebra-cabeças, onde as partes precisam ser encaixadas, é fácil imaginar que peças maiores, no caso, sequências mais longas, são mais fáceis de serem encaixadas. E o mesmo se aplica às regiões repetitivas. Era difícil saber a sua posição no genoma. Nessa nova versão do genoma, segundo os cientistas, ainda faltam 10 milhões de pares de bases, mas 95% já foi concluído. Foram descobertas 2 milhões de variantes novas, e foi possível melhorar a curácia de 622 genes associados a doenças. Mas essas descobertas de 2 milhões de variantes novas me chamou a atenção, porque recentemente publicamos os genomas de mais de mil brasileiros de mais de 60 anos, e também encontramos cerca de 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais. Isso porque os bancos genômicos internacionais disponíveis até então tinham principalmente populações europeias, e a nossa tem a grande vantagem de ser altamente miscigenada. Vai ser importante agora cruzarmos os dados e ver quantas variantes encontradas nos brasileiros ainda não foram reportadas nesse novo mapa genômico. Mas eu gostaria de falar mais um pouco sobre os telômeros. Os telômeros são as extremidades dos cromossomos, como se fossem as pontas de um cadarço de sapato. Sabemos que o tamanho dos telômeros vai diminuindo com a idade. Se medirmos os telômeros de um bebê recém-nascido e de uma pessoa idosa, veremos que eles são muito mais curtos nos idosos. E são as estruturas que protegem os cromossomos durante as divisões celulares. E, portanto, as células, conforme se dividem com a idade, vai ocorrendo o encurtamento dos telômeros. E o tamanho é regulado por uma enzima chamada telomerase. E quando se descobriu que existe uma correlação entre o tamanho dos telômeros e a idade, surgiu a seguinte ideia. Será que administrado telomerase, isso poderia manter o tamanho dos telômeros e diminuir o envelhecimento celular? Infelizmente, logo se viu que não era uma boa ideia, porque nas células cancerosas, os telômeros não diminuem com a idade. E isso que dá a característica dessas células se dividir indefinitivamente nos tumores. E uma das características que queremos medir na nossa pesquisa sobre longevidade é exatamente o que acontece com o tamanho dos telômeros nos centenários. Será que seus telômeros são realmente mais longos que a média? E se forem, é porque as suas células se dividirem menos ao longo da vida? Ou, ao contrário, pelo fato de terem telômeros mais longos, suas células têm uma maior capacidade de divisão? Essas são perguntas que queremos responder com as nossas pesquisas em centenários. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje? Interessante, Lully. Gato robô que solta pum. Como é isso, Lully? Esse gato faz o quê? É exatamente isso que você ouviu, Mário. Agora, no Japão, que não cansa de nos surpreender tanto em robótica quanto em costumes, uma grande moda é um gato robô que segue você pela casa, que aceita carinhos e solta puns. Não ficou muito claro se esses puns cheiram ou não. Mas o Japão é mesmo um lugar muito maluco, não? Pois é. Todo país insular, Japão, Grã-Bretanha, etc., tem costumes que são normalmente um pouco diferentes. O Japão ainda, por ter uma série de políticas de resistência à imigração, de resistência à entrada de estrangeiros, ainda acaba desenvolvendo uma cultura muito peculiar. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, esse robô não é tão uma ideia assim. E não vai ser uma surpresa se a gente não tiver mais deles por aí. Do mesmo jeito que, há muito tempo atrás, o AIBO, da Sony, foi o primeiro robô cachorro que foi lançado lá no Japão, esse gato robô, ele é cada vez mais comum uma categoria de robôs de companhia. Robôs de companhia? Sim, robôs de companhia. Como eu tinha dito pra você, o Japão é um país resistente à imigração. E é um país que está ficando muito velho, muito rápido. É um país com ótimas condições de vida, é um país com ótimas condições de relacionamento pra pessoas mais velhas, e é um país que ainda tem um tratamento muito ruim com as mulheres, e com mulher que fica grávida, e ela perde oportunidade de emprego, etc., etc. E as cidades são muito caras, os apartamentos muito pequenos, conseguir uma creche não é uma coisa exatamente fácil, apesar de ser um país super desenvolvido, o que faz com que muitas mulheres jovens não queiram ter filhos. Resultado é que o Japão tem uma demografia negativa, e o povo está ficando velho muito rápido, e não tem muita gente pra fazer companhia nisso. E o Japão apelou, já que ele não quis mudar muito as regras culturais dele, para uma política de robôs de companhia. Ou seja, são robôs que eles servem para dar aquele conforto psicológico para a pessoa, do mesmo jeito que o animal de estimação. Se você ainda acrescentar o fato que a religião xintoísta, ela é uma religião animista, que ela dá uma personalidade, uma alma, uma vida às coisas, as plantas têm alma, os bichos têm alma, toda essa coisa em volta deles, e as máquinas sim têm alma, então é muito fácil você imaginar esse conjunto de fatores em um robô, que ele aceita carinhos, que ele tem câmeras, então ele segue você pela casa, e ele simula vários comportamentos de um gato de verdade. Pelo menos, eles tiveram a decência de fazer um robô que tem muito mais cara de um personagem de mangá do que um gato de verdade, senão eu acho que seria um pouco arrepiante. Oluri, você acredita que no futuro todos teremos um desses? Eu não sei, na verdade tem muitas diferenças culturais, uma coisa é certa, no futuro todos nós vamos precisar de robôs, se não forem integrais, pelo menos em parte do cotidiano. Todos nós estamos vivendo muito mais, é bem provável que eu, você e parte da nossa família vivemos além dos 100, e é claro que além, obviamente, de toda a companhia de outros seres humanos, máquinas do dia a dia que fazem companhia acabam sendo útil. Você percebe, por exemplo, a ideia de Alexa, a ideia de Siri, eram coisas que, sei lá, se você falasse isso há 20 anos atrás, o sujeito ia dizer, nossa, o cara é um completo perdido, ele não tem amigos. Hoje é extremamente comum e é muito comum ver gente até brigando com GPS. Então, eu não estranho tanto. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifarer. Datacracia, por Luli Radifarer.